Oi gente, eu sou o João Vítor, esse é o Cobra Letrada, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os livros que eu pretendo ler em agosto, a minha TBR do mês de agosto. Todo mês, vocês já sabem, eu venho aqui com uma lista bem imponente de livros que eu raramente leio, mas eu sempre volto pra prometer que dessa vez vai ser diferente. Então é pra isso que eu estou aqui, em agosto, mais um festival promessas de que eu vou sim ler todos esses que estão aqui, mas de acordo com o planejamento do canal. Pra esse mês de agosto, em agosto eu vou tentar de fato seguir esse planejamento certinho, porque eu vou viajar, né, eu vou passar metade de agosto fora da minha casa, até do Brasil, inclusive gravando. Vou tentar ser um Cobra Letrada diferente. Vou criar um quadro aqui chamado Cobra Viajada, em que eu vou tentar gravar algumas coisinhas da viagem que eu vou fazer pro exterior, não vou dizer ainda pra onde vou, mas mais detalhes vocês vão ver no próximo mês, quando eu voltar, né. Então justamente por eu estar fora de casa praticamente metade do mês, eu já vou deixar vários vídeos gravados pra vocês. Então eu tenho um planejamento muito rígido ali que eu preciso seguir. Logo, a probabilidade de eu conseguir ler esses livros aqui é maior, porque realmente eles estão já encaixados nesses vídeos que eu já tô planejando previamente. Então vamos lá. Eu separei aqui pra mostrar pra vocês seis, sete livros, que eu acho que esses realmente eu não vou falhar com vocês, sabe. O primeiro é Amêndoas, dessa autora que eu não faço a menor ideia de como pronuncia o nome, mas é um livro que tá super hypado, vários influencers literários estão lendo, tá super bem comentado. As avaliações desse livro são todas quatro estrelas e meia pra cima, tá realmente, assim, um burburinho muito positivo ao redor do livro. Eu sei pouquíssimo, pouquíssimo mesmo sobre essa história. Comprei pelo Hype também, porque a capa é belíssima, belíssima, né. Eu gosto muito, muito, muito. E como eu falei, esse é um dos livros que estão aí pra um projetinho muito especial, um, dois, que vai sair esse mês. Eu acho até que vocês podem suspeitar já só pela escolha desse livro e pelo próximo livro que eu vou mostrar aqui. Mas, enfim, quero muito ler. Eu sei que GF leu recentemente, amou. Então eu tô com muitas altas expectativas, tá. Vamos ver. Me contem nos comentários se vocês já leram, tem vontade de ler, pra eu também equilibrar aí as minhas expectativas. O próximo é Kim Jong-un, nascida em 1982. Esse daqui, ele é um misto, né, de impressões. Porque assim que ele foi lançado, todo mundo falava muito bem, que é um livro super progressista, que vai tratar de assuntos que são meio que tabus na Coreia do Sul e tal. E ele é bem curtinho, então eu acho que deve dar pra ler, assim, super rápido. Porém, logo depois veio uma enxurrada de gente, eu pelo menos vi uma enxurrada de gente falando que não é tudo isso, que é superestimado, que é um livro raso, que é um livro superficial. Assim, tacando o pau no livro, só que eu já tinha comprado. Aí eu tava assim, ai meu Deus, eu não acredito que eu comprei um livro que eu não vou gostar, sabe? Então, eu não sei. Eu vou colocar aí na balança. Então, pra esse, eu tô indo com zero expectativas. Eu, na verdade, comecei a ler, só que eu li muito pouco. Não tá nem marcado aqui, eu devo ter lido, tipo, 20 páginas, sabe? Assim que eu recebi, né? Assim que eu, que chegou aqui em casa. Mas, coloquei aí também pra esse projeto especial, inclusive mais um sul-coreano, né? Junto de amêndoas, muitos livros sul-coreanos. Inclusive, vocês vão ver que dessa lista, todos são fora aí do eixo Estados Unidos-Europa Ocidental. Então, assim, me deixa muito feliz, porque vocês sabem que eu tenho esse projeto pessoal de ler cada vez livros fora dessa bolha aí Estados Unidos-Europa Ocidental, né? Tô até com outro projeto também aí no canal que envolve isso, que vai sair o primeiro vídeo em agosto. Então, fiquem ligados que em agosto tem muita coisa inédita aqui no canal, tá? Eu realmente fui mastermind e tô planejando muita coisa legal aí. Então, mais um livro sul-coreano. Tomara que dê bom. Aí a gente vai da Coreia do Sul pra onde? Pra República Tcheca. Com A Insustentável Leveza do C, do Milan Kundera. Com essa minha edição aqui horrível, horrorosa e super antiga. Olha só, gente. Tá com as folhas super amareladas. A diagramação terrível. Eu acho, sinceramente, que eu não vou ler nessa edição. Porque não me dá vontade nenhuma de ler nessa edição pela qualidade dela, sabe? Talvez eu pegue no Kindle, que aí fica bem mais tranquilo. Porém, A Insustentável Leveza do C vai ser lido em agosto. Eu não sei do que que se trata, mas eu sei que é um clássico, né? Assim, todo mundo fala muito bem. O Milan Kundera é um dos maiores autores aí da contemporaneidade. Inclusive, fiquei muito surpreso. Porque quando eu peguei pra colocar aqui na lista, eu fui ver as notícias. E eu descobri que ele faleceu tem, tipo, 20 dias. E eu fiquei assim, gente, como assim? Como assim? Eu não tinha visto essa notícia. Eu nem sabia que ele tinha falecido, né? Pra mim, ele tava vivo. E eu fiquei muito surpreso. Mas, enfim. Vou homenageá-lo, então, né? Lendo a obra mais famosa do autor. E com esse aqui, eu não sei se tô com muitas expectativas. Porque eu sei que ele é um pouquinho mais difícil de ser lido. Então, ao menos, eu acho. Eu tô com essas expectativas de que vai ser mais difícil a leitura. Um pouco mais arrastada, digamos assim. Por ser algo mais clássico. Mas, eu espero que eu tenha uma boa experiência com ele, né? Me contem nos comentários também se vocês já leram esse daqui. E antes de ir pro próximo vídeo, se inscreve aqui no canal. Pra você não perder nenhum vídeo. Que eu já tô falando pra vocês. Que em agosto vai ter muito vídeo bom. Deixa seu joinha aí embaixo. E me segue nas redes sociais. Arroba Cobra Letrada em todas elas. Se você se interessar por qualquer livro que eu mostrar aqui hoje. Ou qualquer coisa na Amazon. Seja Lâmpada, Alexa, Kindle, produto de limpeza. Por favor, usa sempre o meu link. Que tá aí no box de descrição. Que você ajuda muito, muito, muito o canal. E se você tem interesse de entrar em algum clube do livro. Venha para o Clube das Cobrinhas. O link também tá aí no box de descrição. Continuando da República Tcheca. Aterrissamos no Brasil. Com o alto da Maga Josefa, da Paola Siviero. Porque esse é o livro de agosto do Clube das Cobrinhas. Acabei de falar pra vocês que é o meu clube do livro. Que todo mês a gente lê um livro juntos. Faz a leitura coletiva. Discute. Tem discussões super interessantes. Tem sprints semanais de leitura. Toda segunda-feira a gente se reúne pra fofocar. Pra ler juntos. Assistir séries. Enfim, né? Além de sorteio todo mês. Muita fofoquinha literária no Telegram. Então assim, se você tem interesse de ler. Fazer leituras coletivas com algum clube do livro. Venha pro Clube das Cobrinhas. E principalmente se você tem interesse de ler o alto da Maga Josefa. Que é a nossa leitura desse mês. O link tá aí no box de descrição. Pra esse daqui. Eu tô com altas expectativas. Tá? Por quê? Porque eu fui ver no Scoob. Porque tá com a nota 4,5. E assim. Tem mais de 1.500 avaliações. Então pra um livro. Tá com uma nota tão alta assim. Com tanta avaliação. É porque ele tem que ser bom. E aqui atrás também. Tem várias avaliações de gente. Bem grande. Tipo, Socorro a Scioli. Jinanotsu. Então eu tô esperando muita coisa. Fora que é literatura nacional. Fantasia nacional, na verdade. Que vai trazer muitos elementos da nossa cultura. Do nosso folclore. Se passa na região nordeste. Então se você gosta de todos esses elementos. Acredito que esse daqui vai ser um prato cheio pra vocês. Eu já tô indo com a expectativa de que vai ser 5 estrelas. Então vamos ver. Porque esse daqui eu realmente espero que eu goste bastante. E detalhe, nessa minha edição ainda vem um conto extra. Tá? Belíssimo. E até vem dois cardizinhos. Que eu acho que tem a ver com a história. Mas enfim. Vem ler com a gente no Clube das Cobrinhas. O Alto da Maga José desse mês. Aí a gente vai pra França com o fim de Ed. Do Eduardo Luiz. Esse daqui eu já comecei a ler. Já até mostrei em algum vídeo aí do canal. Eu não lembro qual que foi. Eu acho que era lembro romances. Alguma coisa assim. Realmente não lembro qual que foi. Mas era um livro, gente. Que tava muito pesado. Muito pesado. Então assim. Eu não ia conseguir ler ele numa tacada. Eu até tentei. Mas não ia conseguir. Porque trata de assuntos que a gente precisa digerir. Pra conseguir aproveitar a leitura 100%. Então eu acabei parando. Falei que ia continuar. Eu acho que foi em maio ou junho. E não continuei. Acho que foi em maio mesmo. Então agora em agosto. Eu vou dar continuidade. Porque ele também vai fazer parte aí. De um desses projetos especiais. Que estou planejando para o mês. Então consegui encaixá-lo nesse projetinho aí. E vai dar bom. Vai dar bom. Porque eu tava gostando bastante. Só que realmente tava bastante pesado. Então esse eu sei que vai ser um livro que eu vou ler. Muito aos poucos. Durante as duas primeiras semanas de agosto. Aí a gente vai pro Gana. Com o imenso Azul Entre Nóis. Da Ayesha Haruna Atá. Não sei como fala o sobrenome da autora. Mas esse daqui. Eu também já tinha muita vontade de ler. Há bastante tempo. Porque teve um hypezinho ali. Quando ele foi lançado. E eu amo essa capa. Eu acho essa capa muito bonita. E eu me interesso muito pela história. Primeiro porque a autora é de Gana. Eu nunca li absolutamente nenhum autor de Gana. Tenho muita vontade. Até pra diversificar as minhas leituras. Com esse projeto aí. De ler mais livros. Do mundo. Esquecer Estados Unidos e Europa Ocidental um pouquinho. Então esse daqui é uma boa pedida. E além disso. Conta uma história de duas irmãs. Que vão ser separadas. Por conta da escravidão. Se eu não me engano. Há bastante tempo atrás. E uma delas fica lá na costa da África. E a outra para aqui no Brasil. Então tem alguns elementos. Eu acho. Acredito que também tem alguns elementos. Aqui brasileiros na história. Mas não sei. Vamos ver. Mas as minhas expectativas também estão altas. Porque sempre foi um livro que eu queria muito ler. E de agosto não passa. Porque esse também está aí ligado com alguns dos vídeos que vai sair esse mês. E por último temos Além do Oceano. Da Maja Lunde. Que é uma autora norueguesa. Eu também nunca li nada da Noruega. Então vai ser uma experiência nova para mim. E esse parece realmente ser muito diferentão das coisas que eu leio. Porque parece que vai misturar força da natureza com um ativismo ecológico. Porque parece que a personagem principal é uma ativista. Que vai viajar de veleiro da Noruega até a costa da França. E aí a gente vai acompanhar a jornada dela nessa história. Então assim. Estou curioso. Para saber mais da escrita da autora. Esse também foi um livro que eu ouço opiniões diversas. Alguns falam que é incrível, maravilhoso. Outros falam que não foi tudo isso. Então estou curioso para saber o que eu vou achar. E também para me aventurar pela primeira vez em literatura norueguesa. Inclusive se vocês já leram me contem nos comentários também. E bom gente. Essa é a minha TBI de agosto. Na verdade tem vários outros livros que eu quero ler em agosto. Mas esses são os que eu acho que realmente vai dar certo. Então vamos ver se não é só mais um Festival Promessas. E até o próximo vídeo. Tchau!